Marcelo, hoje é o dia, hoje é o dia fashion bate-caverna, cara bate-caverna analisando moda tá sendo os melhores quadros aqui do canal, a gente entende muito de moda e assim muita gente tava pedindo ali agora analisa agora tal coisa, analisa tal coisa e aí trouxeram algo que na época a gente não analisou que foram os trajes do game Gotham Knights Gabriel, tinha algumas coisas boas não lembra deles? tinha? é isso que eu tô tentando lembrar, será que tinha mesmo? é, assim, é, talvez tenha um ou dois né, que dê pra salvar né, talvez vamos ver, vamos ver então, porque hoje então é analisando os trajes né, do Gotham Knights e galera, só antes da gente começar o nosso momento fashion aqui na bate-caverna, deixa o seu bate-like, deixa também o bate-comentário, coloca aqui os seus trajes perfeitos, quem é que tem o melhor traje? Batgirl, asa noturna? deixa aqui nos comentários, então assim Gabriel, são muitos trajes, vamos começar já, então lembrando, são quatro né, intergantes da Batfamília, a gente vai analisar então os trajes de cada um deles, as variações que eles tinham e do Batman, porque o Batman também tinha o Batman, então vamos começar por ele, vamos começar pelo Batman tá, vamos chegar aí pro traje do Batman aqui no Gotham Knights olha Marcelo, esse modelito que o Batman tá usando nesse jogo, ele é bastante satisfatório, sabe? eu gosto, eu acho satisfatório também, ok, tipo, eu não acho grandes coisas, mas eu gosto do cinto, gosto do símbolo também ali do Batman só que a textura do torso ali, Gabriel, sei lá, eu achei meio estranho aquilo ali, não sei se precisava é, é que sabe assim, ó, o que que eu gosto do traje? no jogo ele tá bonito no jogo ele tá bem legal sabe, é porque ele tem umas cutscenes, ele principalmente da abertura que o traje tá com muito detalhe, fica bonito lindíssimo, lindíssimo fica bonitaço no jogo bem bonito, bem bonito então é isso que eu gosto, ele é bonito no jogo olha essa máscara aqui máscara foi, é, não é uma das melhores gostei esse é o caso que a lente branca não sei se ficou bom, sabe? e também porque logo no início você já tá sem máscara, né? já tira, é isso aí e morre depois, né? pra esse aqui eu acho que é uma nota 6? 7? 6 e meio pra mim, vou dar 6 e meio 6 e meio, então vamos dar 6 e meio pro Batman aí que não é de tudo mal, não é de tudo mal e vamos começar aqui com o meu brother capuz vermelho Jason Todd, vamos ver os trajes agora do capuz vermelho, vamos lá ó, esse é o traje principal, né? uma porcaria cara, é é isso gostei do resumo, pô, esse coletinho com o canguru ali meio canguru não, colete marrom cara eles foram o oposto do que o Jason Todd mais clássico tem, né? que é a jaqueta de fora a jaqueta, qual o problema da jaqueta? e aí eles vão pra esse colete nossa, muito feio é muito feio assim, até tem uns detalhes a máscara até tá meio estranha também a máscara também não tá não acertaram, assim eu acho que não acertaram quase nada, né? no traje, nesse traje aqui é, e a calça é whatever, assim a calça é o melhor ponto positivo whatever, total assim, cara só pelo lance do colete ali não ser a jaquetinha acho que aí eu dou vamos, vamos na nota 3 pra esse traje eu vou dar nota 4 4? tá, pode ser é que Marcelo tem piores tem piores tá, não vou começar tão embaixo tá, ok 4 pra ele beleza nota 4 pro capuz vermelho e assim, ó só pra deixar bem claro esse traje também tem variações tá, mas são todas piores então, assim é por isso que eu não coloquei aqui são 300 variações pra manopora pra cinto pra bota não vale a pena porque aí o vídeo vai ficar 40 horas é, porque whatever é ruim, tá todas essas variações são ruins e vamos seguir agora, Gabriel pro traje titã que de titã não tem nada, né? que eu não entendi o titã é, é e aí ele tem tipo uma jaquetinha com aquelas coisas que é a manga rasgada que é uma jaqueta que eu não gosto quando a manga rasgadinha, sabe? é a jaqueta colete, né? com meio coletinho tem uns bolsos ali nada a ver também, cara e a nossa é porque ele é das ruas, entendeu? é por isso que é titã ele é das ruas ele é rebelde ele é adolescente ele usa jaqueta jeans, né? em cima do uniforme dele assim, a máscara deu uma melhorada nesse aqui também mas tá muito olha harmonização facial tá, harmonização parece muito, cara porque ele tá com essas bochechas pra cima aqui ah mas aí eu acho que fica então nota 5 nota 5 nota 5 não pode ser nota 5 não, nota 5 tô pra ele próximo New Guard vixi, mais um aqui o New Guard é um traje que você desbloqueia depois, né? que é basicamente o primeiro só que numa outra cor é, que aí aqui tá branquinho e aqui tá branco continua feio continua é um pouquinho mais bonito do que o colete marrom ele tem uns detalhes ali na perna também no braço que eu não sei diferenciar mas que pra mim fica mais agradável esse traje aqui mas é que ele tem aquela coisa de novo de ser meio que quase um canguru colete sabe, isso aí mata é que daí Gabriel, fecha o Marcelo fala, fala o canguru cinza é a peça indispensável do armário pra todos os outros é, é verdade isso aí aprendi isso com o senhor manual ah, é, ele tem que falar é verdade e aí o Jason Todd colocou essa viu o vídeo do senhor manual vou colocar meu canguru branco esse é um grande assíduo então por ele ter seguido as dicas mas eu acho que ele fica no 5 ainda tá não melhora muito não eu acho que ele ainda fica 5,1 5,1 5,1 beleza, vamos pro próximo aqui ó Night Hood pô, mas é que eu gostei um pouco Gabriel, porque ele é trevoso trevoso ele seguiu a dica do Edson senhor manual mais um que ele seguiu all black ele tá all black ele tem um black também na máscara então ele é um cara que escuta um rockzão pesado aqui pô, esse parece muito visual da balada do Jason Todd sabe ele vai assim vou na minha balada roqueira aqui rock punk ele tem o detalhe que ele tem o símbolo aí não é vermelho ele só tem o contorno ali no peito não sei se tu gostou desse detalhe, Gabriel olha, dos três é o melhor até agora até agora foi o melhor porque a pistola só é vermelha tá legal, tá legal eu vou dar seis seis, pode ser eu acho que é um visual ok pro Night Hood Night Hood Seguindo, Gabriel vamos pra mais um esse aqui deu uma ousada na moda porque esse aqui é o Telon que é o Garra, né da corte das corujas e assim, ó ele tem a ele lembra aquela coisa do Garra, né da armadura tem a ousadinha e a alegria entendeu, Marcelo? é, porque ele tem aquela coisa da coruja no peito ali tem um detalhe que tem o bico tem as plumas olha que bonito é que só, isso nem faz parte de um pacote, né que todo mundo tem o seu traje talo, né não é só o de resultado é o Garra então é interpretação talo nos trajes dos heróis será que esse aqui talvez seja o melhor? não sei ah, é legalzinho mas assim, ó olhando assim pro visual mesmo eu não gosto dessas ombreiras tá, tá mas a máscara tá legal a máscara é legal é, e tem toda coisa de ser meio ali uma coruja no centro ali eu acho que tá legal quer dar cinco e meio? cinco e meio boa, boa, boa cinco e meio, né eu ouso dizer que eu acho que esse aqui vai ser o melhor garra dos visuais aqui calma que tem os outros garras vamos ver, vamos ver mas eu ok eu acho ok vamos pro próximo aqui, ó night watch ah, Gabriel gostei de uma coisa jaquetinha jaquetinha claro que você gostou desse porque esses night watch são todos os feitos pelo Jim Lee ele fez o traje dos quatro aí o cara sabe e você vai ver que esse do night watch é bem bonito é bem bom, hein gostei tem um contorno ali tem uma maquiagem, né no olho branco ali tem um pretinho só que aí tem umas coisas que eu não gosto ali na cintura aquelas ombreiras ali é mais ou menos olha, olhando em detalhe não é tão bonito assim, ó não é a jaqueta é legal só que jaqueta com ombreira é, isso aí não dá isso aí é inimigo da moda isso aí jaqueta com ombreira não, eu consigo ver ele vou colocar minha jaqueta e daí vou colocar minha ombreira aqui vou botar uma ombreira não deu uma estragada aquela luva também meio futurista é que ele puxou a jaqueta pra cima entendeu ah, entendi mas eu não gosto que a armadura é cinza podia ser preta, né sei, podia ser preta esse cinto tá muito feio, né olha esse cinto aí não, o cinto eu falei ele na cintura é horroroso então parece que é um cinto de castidade alguma coisa assim, cara muito feio cara, parece uma coisa assim meio exótica digamos assim, mas pra mim, será que um cinco? cinco e meio? cinco e meio cinco e meio de novo porque assim, a jaqueta de couro ganha pontos e a máscara tá legal pode ser vamos agora, Gabriel pra outro eu falei exótico esse aqui exótico o Shinobi 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 porque ah, vou dizer, Gabriel me deu uma conquistada, cara é meio exagerado mas eu acho que eu dei uma gostada, cara por causa da máscara a jaqueta tá legal a pintura ali eu gostei da proposta, né porque, bem era Shinobi mas podia ser de outra cor, né o branco é que eles tentaram combinar ali com o vermelho mas podia ser mais vermelho, né muito mais vermelho é, podia ser vermelho com preto armadura é clássica de Shinobi, né pois é mas assim, com o que tem a máscara eu achei bem maneiro parece uma máscara de predador a máscara e o peitoral é maneiro não é bem Shinobi é tipo um Shinobi moderno meio modernoso eles mesclaram tu queria uma coisa mais raiz, né ah, se é pra ser Shinobi faz Shinobi sei lá, né mas é é legal, é legal mas também não acho tá, mas pela ousadia 6 vamos, um 6 6 ah, um 6 5 e meio de novo vou dar 5 e meio tá, 5 e meio então eu vou dar 6 eu vou dar 6 eu vou dar 6 eu vou dar 6 pelo Shinobi vamos pro próximo aqui, ó que isso, velho não consegui nem falar não consegui nem falar que coisa feia olha essa máscara parece que pegaram a máscara do Deathstroke e pintaram no lugar errado esse Night Ops aqui que eu acho que ia fazer uma coisa meio policial policial, robocop não sei o que que é, cara mas nada lembra muito capuz vermelho cinza? não, cinza cara, nota 2 desculpa nota 2? vou dar nota 3 que é o mais certo agora rapaz, isso aqui não dá Night Ops é que assim, ó quando fala assim, ó Night Ops eu penso em sei lá, algo mais stealth é stealth a palavra então assim, eu não acho que seja stealth não é nada sorrateiro não, é o policial que fica na multidão ali capuz vermelho policial que poderia estar em alguma HQ aleatória, sabe? e a máscara do Deathstroke, né? é, isso que tu falou não, não dá não tá muito feio seguindo aqui, Gabriel olha aqui é o capuz vermelho do futuro Beyond que é o Beyond e aí? tu veria esse capuz vermelho? legal legal é assim, ó pela proposta ele tá ali a máscara tem o vermelho tem o símbolo ali o... esse cinza meio que combinou um pouco nem tanto é, esse cinza dá uma matada, né? com branco podia ser preto, né? é que assim, ó branco, cinza não sei se combina com capuz vermelho sabe? é que sabe o que me lembrou essa paleta assim que parece parece que tá meio que pegando o corpo humano parece aquela coisa do Attack on Titan sabe? aqueles sabe os titãs no caso? uma coisa muito muscular, né? é sabe? isso que me pegou um pouco tá legal assim a proposta mas não mas não tá sei lá não me conquistou tanto é, eu vou dar nota 6 aí eu acho que é legalzinho é que eu acho legal eu gostei da máscara é a máscara mais bonita até agora pô, é verdade pô, a máscara tá legal e o símbolo vermelho ali vou defender né? 6 tu falou? eu vou dar 6 porque é uma armadura legal pode ser 6 pode ser 6 mas não é muito bonito não mas é legal até agora a gente fica num 6 ali a gente tá num 7 tá difícil aqui ó metal pô, mas aí é o Robocop mesmo aqui tá Robocop pô, sabe o que que isso parece? Arcanite tá na proposta do Arcanite total Arcanite olha esse capacete aí total Arcanite é e se é pra ser Arcanite até que tá legalzinho, sabe? e assim, ele tá com esse vermelho que é diferente ele tem uns tons ali de vermelho olha só a gente tá analisando a moda tons de vermelho tons sobre tons e é esse cinza mais escuro que é melhor do que o cinza claro né? e o branco né? isso que combina bem com esses dois vermelhos aqui cara olha será que temos um 7 aqui? 7? 6 e meio 6 e meio 6 e meio eu fiquei pensando 7 é too much muita caridade é que ainda tem umas coisas aqui tem muitos também detalhes aí fica tá muito cheio de coisa é mas em todos eles tem detalhes né? se for isso todos vão ser nós também é vamos aqui Gabriel pô esse aqui tá diferentão privater privater eu acho que é pra ser pirata cara eu acho que sim ele tá bem piratão né? pô eu vou dizer que eu gostei do casaco gostei gostei tá estiloso mas sempre tem essa maldita ombreira né? os caras não conseguem fazer ela sem ombreira é que eu acho que eles botaram como tem que ter em tudo essa ombreira é que tem que ter detalhe tem que ter detalhe cara mas assim ó o cinto é maneiro pô o cinto é maneiraço eu gostei do preto com o vermelho ali é meio que um laranja quase né? é legal e a máscara tá legal a máscara eu gostei cara é bacana bacana pô esse daqui eu vou dar eu vou dar 6,5 também porque eu gostei e acho que funciona melhor pra pirata do que o outro lá do Shinobi eu vou usar e eu acho que o piratão aqui é 7 eu vou dar 7 pro piratão ah eu não vou dar 7 porque o meu argumento é o mesmo do Shinobi lá se é pra fazer piratão faz piratão vai tudo vai 100% pirata 100% pirata ô perna de pau no Jason Toddy isso é bem maneirato papagaiozinho do lado é piratão e papagaiozinho pô maneiro maneiro vamos pro próximo Demon Demon Demor uma coisa do Hazal Ghul talvez liga cara é meio meio é meio liga das assassinas eu acho que é isso né cara é legal eu gostei pô eu gostei tu gostou da máscara? achei irada a máscara tu gostou da máscara? sabe o que parece uma mistura de demolidor com capuz vermelho de demolidor? é porque tem umas faixas ali olha ali tem tipo umas faixas vermelhas na máscara entendi legal e ainda tem uma coisa ali no cinto ó não sei se tu notou Gabriel sim uma coisa meio shinobi né tem olha máscara marciais e aí ele tem a coisa ali na manopla que tem tipo umas algemas ali ó é e aquelas ataduras né pra ir amarrar todo lutador de arte marcial tem esse aí eu vou dar 7 é gostei dessa coisa das ataduras ali quase todo o visual então eu vou no 7 também e olha eu acho que é o melhor de todos até agora melhor de todos pra ti? ok porque agora Gabriel a gente vai pro neo 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 meu deus que coisa por que que ele é neo? onde é que tem o neo? não tem nada de neo isso ele é só cara mas assim é noir porque é noir preto e branco por que que é neo 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 a gente não pegou aqui a moda aqui também a gente tá meio desatualizado desatualizado é o novo conceito da moda mas pô não gostei cara não muito fez isso aqui eu não achei muito legal não cara é que assim ó é o capuz vermelho que não tem capuz vermelho né é o capuz vermelho vamos começar por aí preto e branco ali tem aquela armadura com uns gominho ali meio paia e aí o cinto até é maneiro mas de resto poucas coisas se salvam né esse aqui eu acho que é um é um 3 né vou dar nota 4 4 ah eu vou ficar no 3 vou ficar no 3 ah muito fez esses uniformes aqui parece tudo igual é não é nada muito diferente sabe cadê a criatividade onde está a criatividade pô cadê os trajes tipo de Jason Todd sabe aqui ó vamos pro próximo ó falando de HQ esse aqui se chama traje ano 1 tá ele pô pois é nas HQs só que aí a jaqueta tá errada né mas não ele não usa uma coisa assim nas HQs é só por sim ano 1 sabe tipo a primeira vez que ele usou tipo aí ele tá que pelo menos ele não tem muita armadura tá legal por isso né ele tá ali com a jaqueta com as mangas pra cima não tem tanta proteção armadura então até tá legal uma caneleira ali ó é vou dar nota 6 e meio porque a jaqueta tá maneira a jaqueta tá maneira o que a gente queria acho que combina é e tem a ver com o ano 1 né quer queira ou não tem a ver com o ano 1 só que a máscara é feia 6 e meio 6 tá 6 pode ser 6 vamos pra um 6 que eu tava pensando isso aí também é não rolou e pra terminar muito bem Gabriel nós temos agora o Eterno meu Deus aí rapaz achou feio ai o Eterno eu achei muita coisa é muita informação parece ele tem uma proteção meio bizarra e tem de novo umas ombreiras ali dele olha eu vou dizer que é um traje nota 5 aí não agride a moda mas também não faz nada pra ela né 5 tá vamos no 5 concordo nota 5 tá vamos no 5 já começa errado que é branco né esse branco é verdade o que que ele toma na cabeça de um uniforme e não é que é um uniforme não tem vários tem vários que tem branco pra que e beleza Marcelo acabou o capuz vermelho ok e agora a gente vai para os da Batgirl e vamos começar aqui Gabriel pelo que se chama então Titan Titan aquele Titan lá que epa não não é muito legal não não gostou é meio all black com um símbolo amarelo é não gostei principalmente ali da parte também da da perna ali também ali o torso não gostei daquele padrão daquele cinza ali não cinza com a Batgirl até que fica legal só que eu acho que tem muita muito tom sobre tom aqui ó tem boa mas é por isso que a gente analisa a moda né Gabriel é verdade aí tem uns triângulos ali tem uns triângulos né não basta ter uns triângulos tem que ter um triângulo com um amarelinho ali ó uma listra amarela pra que pra que coisa feia essa capa também é feia 4 nota 4 olha aí ao mesmo tempo quase nota 4 beleza vamos pro próximo aqui ó o traje principal dela do jogo que tá no material de divulgação que é aquele roxo né com amarelo é não é aquele inspirado lá no no traje do Burnside que eu adoro então tem o a parada que lembra aquele roxo e tem o amarelo vibrante que eu curto muito ali aquele coturno ali dela aquela bota eu acho muito maneiro eu joguei com esse traje aqui cara joguei bastante jogou com esse traje Marcelo joguei bastante com ele gosto da da máscara ali também esse aqui cara esse aqui eu gosto Gabriel não é tudo isso né não tô falando nota 10 aqui tá pra mim não é nota 10 mas assim pra mim é um 7 eu gosto muito dessa máscara na verdade esse tipo de máscara da Batgirl mas eu gosto das cores tá se era pra ser um traje de Burnside eu acho que tinha que ser melhor sabe porque o Burnside é mais improvisado né sim é que eles mesclaram né daí não parece tão improvisado esse traje enfim eu acho que é um traje nota 6 6 tá eu vou ficar no 7 ainda vou ficar no 7 com ele beleza vamos aqui agora Gabriel pro traje New Guard que aí é o New Guard opa aqui tem uma coloração diferente a máscara também aí tem o olho branco é pra ser o mesmo traje né do principal só que com pequenas variações né a máscara é um pouquinho diferente sim o símbolo é diferente de uma forma geral ele é inferior ao outro com certeza eu acho inferior mais pelas cores porque as cores mudam né cinza algumas pessoas podem preferir a Batgirl de cinza né mas pra esse traje pra essa referência eu acho que é melhor o roxo né sim ficou bem melhor então eu vou dar nota 5,5 é como tinha dado 7 esse aqui pô 5,5 pode ser pode ser uma boa pode 7 que caiu pra 5,5 foi pra 5,5 só porque é um cisne pode ver como a cor importa a cor importa demais a cor importa é demais vamos pro próximo aqui ó Night Hood Night Hood aqui pô esse aqui é irado ó meio all black pô ela tá toda all black e o símbolo em contorno amarelo sim sabe o que isso parece traje do Joe Schumacher da Batgirl lembra porque a barriga ali tá muito Joe Schumacher cara se ele tem esses detalhes me fazem tirar um pouco né mas lembra realmente as amadoras do Joe Schumacher e lembra assim o estágio todo preto com amarelo só lembra quando era a Cassandra Cain também de Batgirl né é só que o outro é bem melhor daí a máscara tinha que ser bem diferente né não total total até poderiam ter feito esse traje aí poderiam ter feito poderiam pegar os trajes das HQs e fazer né mas daí começam a inventar moda né é mas esse aqui tem uns detalhes ali umas texturas que aí pra mim já dá uma inventada que eu não curto muito mas eu gostei da proposta é que eu achei que ele é um visual presença também né todo preto presença a máscara eu gosto dessa máscara e o símbolo ali no amarelo eu achei legal acho que combina o símbolo com o contorno amarelo também fica mais estiloso é eu ia falar que o outro 5 e meio mas esse aqui pelo all black ali acho que fica no 6 também dá 6 e aí Gabriel aqui ô Marcelo tu tá sem óculos pera eu tô sem óculos mesmo pera deixa eu pegar aqui caraca meu tava assim ah por isso que você tava dando nota baixo pra todo mundo né você vê como o Gabriel ele não nota em mim né não te dizer tava gravando aqui não mas sério de perto aqui não ia ter problema nenhum tá só pra mostrar que minha avaliação estava séria é que os seus olhos são tão lindos que eu só olho pra íris do seu olho entendeu não olho pro contorno contorno não exato obrigado obrigado continuando continuando agora aqui tá porque não estava afetado nós temos o traje talo o traje garra ficou legal aí ó o traje garra da batilhão não fizeram isso a capa é meio que simula né porque parece ter uma textura na capa cara parece eu gostei só das mangas eu gostei da máscara a máscara tá legal e a aqui né é essa parte a manga ali é que eu acho que falta mais detalhe impressionante né o outro teve muito detalhe e esse tem pouco detalhe né ok é não aí faltou umas mas eu acho que tem presença esse traje eu não acho feio não tem presença acho que tem presença por causa da máscara a máscara é muito bonita a máscara as cores ali tá legal realmente é mas aí o que que tu pensou eu vou dar nota 5 e meio 5 e meio ah eu vou pela presença que tu falou 6 vou dar 6 é não vou dar 6 olha eu vou dar 6 também tem presença tem presença tem presença vamos lá vamos pro próximo ha opa nossa esse aqui uou esse aqui esse aqui é bonito Gabriel uou louco esse aqui é bonito nós temos é o melhor até agora é adivinha esse aqui ele veio pelo Jim Lee ah outro é isso aí o Nightwatch do Jim Lee aqui Bárbara Gordo um batigão e pô tá clássico tá com as cores da batigão não tem um monte de linha tá máscara maneira putz dourado bonito ali pô é esse é o traje mais bonito até agora vou dar nota 8 e meio aqui 8 e meio eu ia falar quase um 9 beleza entre 9 é que talvez 9 seja too much então vou dar 9 também sabe por que capa roxa isso sinto maneiro essa coisinha aqui na perna é maneira também bota maneiro ah vou dar 9 vamos dar nota 9 muito bonito esse é o traje da batigão isso é traje da batigão nota 9 então pra batigão no Nightwatch muito bom muito bem hein quem diria que chamar uma pessoa que faz desenho de HQ pra fazer um traje de um mandou bem né uma skin de um jogo ia ficar bom né o cara acho que manja o cara manja e aí vamos seguir de novo pra aquela de novo custom né que a gente já tinha visto no capuzo emelio que é o shinobi da shinobi da batigão olha é o mesmo problema do outro é o shinobi modernoso nossa é muito mas eu achei isso aqui mais modernoso é mais modernoso mais armadouro mas aqui ó eu gostei do cabelinho o cabelinho tá bem tá bem samurai shinobi não não é que aqui eu acho que depois tudo estraga é que parece muito samurai punk sabe meio que um steampunk steampunk samurai é mas aí eu queria uma coisa bem mais raiz também não gostei o do capuz vermelho é melhor também gostei eu não lembro quanto eu dei nota do capuz vermelho pois é agora a gente vai falar ah eu vou dar nota 4 e meio 4 eu vou ficar com 4 é que assim porque aqui ó o rabo de cavalo ficou bonito é que ficou massa ficou bom ficou bom vamos pro próximo esse é o night ops da batigão ah rapaz é que ó e tá um pouco mais tá sorrateiro né pelo menos é esse tá mais stealth que do capuz vermelho tem a mascarinha aqui ó não é tão policial né digamos assim né e tem essa máscara a máscara atrapando é a máscara maneira né mas de resto nesse traje aqui não tem algo muito mais que imicativa assim não Gabriel fora a máscara que realmente é bem maneira é que eu gosto desse cinto amarelo que fica entre os braços ali sabe tá achei que isso ficou maneiro nela pra dar uma diferenciada nesse traje porque aí o resto tem que ser bem em operações especiais né isso tem que ser né tático isso e nesse caso funciona eu vou dar nota 6 6 tá bom 6 não 6 tá bom 6 tá mais que porque funciona eu achei maneiro vamos pro próximo Jesus é o traje beyond da Batgirl gostei do Jesus parece que é um é um outro jogo né é um isso aqui é um vilão boss de God of War parece um vilão de um jogo futurista né total bom é que assim beyond é pra ser um futurista mas eu acho que aqui cara não parece uma uma armadura assim tipo parece um outro ser assim sei lá um bagulho essa tem a máscara não ficou legal né eu acho que a máscara matou esse conceito do biome pra Batgirl pô virou uma coisa meio demoníaca sabe que parece aquele capacete lá do Senhor dos Anéis sim no quando é o Sauron lá Sauron é é verdade pô eu não gostei desse traje aqui eu vou dar nota 5 aí direto nem os detalhes dourados Gabriel os detalhes dourados tem muito detalhe dourado né detalhe dourado aqui ó pro abdômen dela tem tudo tem tudo é não é too much pra mim fica a nota 3 nota 4 4 tá bom seguindo Gabriel nós vamos pro metal 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 aqui de novo olha esse é um traje que parece mais o Batman do Futuro da Batgirl do que o próprio traje do Futuro verdade é ele parece bem mais o Batman do Futuro e esse aqui ficou maneiro ficou maneirinho né porque tem um brinco com roxo né amarelo preto a combinação é boa dessas coisas a máscara é maneira aqui ó essa é uma máscara um pouquinho mais legal né se você pensar que é o traje do Batman do Futuro que não é do Batman do Futuro tem o olhinho também ali né é bem mais legal olha pra um traje futurista 6 eu vou ser mais eu vou ser mais generoso vou dar 7 7 gostei gostei das cores gostou mais do que aquele traje principal lá da Batgirl é que eu dei 7 também pra aquele né é então esse aqui tem que ser 6,5 não pode muito alto né não muito alto muito alto muito alto vamos pro próximo aqui ó é a versão Pirate de novo aí pô Marcelo assim ó esse é bem mais legal que o outro né e é bem mais pirata porque tá muito mais pirata pô parece muito mais pirata não parece ter muita tecnologia ali a armadura consigo ver um pirata usar isso sabe pô tá maneiro mesmo cara tá bem criativo gostei disso aqui eu vou dar nota 7 que eu achei que abraçou bem aqui a vibe pirata não gostei do cabelo ali com a máscara nota 7 pra mim olha só não dou uma nota mais alta porque não tem perna de pau né ah tem que ter o papagaio né pô é o papagaio entendi aí ia ser bom né mas é vou dar nota 7 7 né beleza e seguindo Gabriel nós estamos agora de novo aquela o Demon que é do Liga dos Assassinos é um demônio né demônio só que ela é de branco é toda branca demônio branco só que aí pô olha eu gostei desse traje de novo eles mandaram bem nessa coisa do Demon o demônio do capuz vermelho é melhor do que o demônio da Batgirl porque eu acho que o vermelho combina bem mais né não combinou aqui eles tentaram um tom só eles foram ah é como se fosse uma ninja branca é ninja com a armadura branca só isso como é que é aquele personagem lá do G.I. Joe né tem o acho que é ninja também o nome é tipo aquele personagem do G.I. Joe é mas assim os detalhes estão legais combina com a proposta ali de assassino e tudo mais eu vejo talvez usando é não e tem a texturinha né da roupa isso é maneiro então assim eu vou dar nota 6,5 porque eu achei maneiro esse traje eu tô vendo que muitos desses trajes com tudo na média ali pra cima né 5,6 né é que sabe o que que é não tem nenhum assim muito bonito mas também tem muitos whatever e tem muitos na média são ok na média eu vou ficar nos 6,5 também vamos pro próximo aqui ó neon noir Marcel teu traje neon noir putz aquele de novo do capuz tinha ficado ruim esse aqui ah não ficou mais feio ainda né ficou muito feio cara a máscara o que que fizeram com o cabelo da Bárbara Gordon nesse traje aí ficou curtinho ficou curtinho cortaram ele ficou só a franja né e a máscara pô máscara de brinquedo também parece muito uma máscara de brinquedo que a gente vê no Batman quando criança pô e a armadura nada a ver também cara o que que tem a ver com neon e noir eu não tô entendendo e aí o noir cadê o conceito do noir acabou não talvez new porque tem duas cores ali mas enfim nossa esse aqui tá no 2 dei 2 nota 2 tô nem aí tô nem aí até o símbolo é feio né até esse símbolo é feio nota 3 aí tá nota 3 só tamo aí tamo aí vamos pro próximo aqui ó vai ano 1 aí é o ano 1 da Bárbara Gordon aí é pra ser mais tático tem esse laranja aí pô eu só gostei do cabelinho da franja ali ó cabelinho tá maneiro né cabelinho tá maneiro a máscara é legal só que todo o resto pô é que o traje é que na verdade talvez meio ano 1 combina mais até aquele de Burnside sabe e esse ano 1 aqui é sei lá achei meio sem personalidade aqui esse laranja esse colete na frente é muito feio é o colete é feio né parece aqueles colete policial que a prova de básico o cara coloca assim qualquer coisa né CW isso é coisa da CW eu acho que esse colete ele estragou bastante o traje a única coisa legal ali é a manga sabe que ela tá puxando pra cima e a gente vê uns detalhes da armadura nota 3 4 4 4 tá bom vamos pro próximo aqui ó Eternal Eternal ih rapaz esse aqui parece mais um traje da Batigão mesmo né porque tem o preto tem o roxo tem um capuz normal uma capa amarela mas não gostei do design não gostei do design não gostou do design aquela textura ali que vai da coxa até o dorso dela ali nossa não achei legal é a textura que tem no uniforme do Batman é aquele mesmo de novo né só que lá não chama tanta atenção né eu acho que a bota eu gostei as cores aqui estão presentes a máscara eu não gostei poxa a bota é o que eu não gostei muito tecnológico ah muito tecnológico muito muito sabe sei lá muito sei lá mas no geral é meio tá meio robozão aqui eu gostei das cores eu gostei dessa relação preto com roxo e a capa amarela e eu não gostei do símbolo tá quase invisível é tá quase invisível nem parece que é a Batigão né 4 e meio não vou dar nota 5 porque eu não achei tão feio assim por causa das cores eu vou ficar no 4 e meio a capa é bonita né porque a capa é diferente né tem capa dela que tem as pontinhas de morcego e tem essa capa meio óbvio né capão capão mesmo isso aí enfim é capão ok Marcel acabou Batigão agora é Tim 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 Drake muita gente achava que era o Damon Wayne né muita gente achava que era o Robin Damon Wayne e não era e aqui vendo Gabriel a gente coloca esse design por que muita gente achava que era o Damon porque quando usa olha esse visual parece o Damon né é por causa do capuz né é muito Damon Wayne é coisa de pô Damon é muito capuz né nem nisso eles conseguiram acertar né eles acertam que tem as cores de Robin tem beleza parabéns fizeram ali né fizeram básico mas assim por ser um jaquetão ali aquilo ali me pega eu não gosto dessa roupa esse é o ponto eu não consigo gostar desse jaquetão que assim é que pra mim não é Robin sabe pra mim esse é o visual mais feio dos 4 né é porque como eu entro na historinha se eu sei que é o Damon eu teria usado talvez esse visual eu acho que aí é nota 4 foi da nota 5 aí porque acertou as cores as cores estão 4 e meio o argumento pra as cores acertou e tem o símbolo do Robin tem o símbolo do é é o símbolo do Robin parabéns parabéns então vamos pro próximo aqui ó knighthood é basicamente aquele all black né dos heróis né só que esse daqui é feio esse eu vou dizer que eu gosto do design só que essas cores esse verde no capuz fica muito feio velho ah cara assim parece que eu tô jogando muito com um vilão mesmo sabe vilão série C assim nossa é que assim ó esse traje se fosse vermelho com verde eu acho que poderia ficar bonito esse é o meu argumento tá tá mas entre os trajes all black esse é o mais feio não até agora foi o pior né e também assim ó esse capuz fica feio com esse detalhe em verde né é o verde não ajudou se fosse tudo preto e daí o símbolo amarelo talvez fosse ficar maneiro um amarelo ficaria até mais caído é bem vou dar nota 4,5 4,5 porque eu gostei do visual sabe mas daí eu acho que a combinação de cores não funcionou eu vou no 3,5 vou no 3,5 3,5 indo pro próximo Gabriel nós vamos agora para o garra que aí cara é um garra meio diferente é o garra slim fit né bem slim fit Gabriel agora eu quero saber o que tu achou desse azul aqui ó que é um tom de azul legal eu gostei desse traje é tipo ele é que aí você começa a olhar os detalhes ali do do porço ali né no abdômen você vê que tem a coisa das plumas o azul tá legal não tem muitos detalhezinhos é o melhor traje talon até agora na minha opinião o defeito dele é que tem o símbolo do Robin acho que não precisa ter o símbolo não precisava ter já falei isso antes a capa tá maneira acho que as cores tão maneiras as plumagens cara a plumagem ficou maneiro olha como é que ficou tem até nas botas ali ó eu consigo ver um talon usar isso sabe esse é o objetivo né e a máscara tá bem legal e a máscara tá maneiro eu vou dar nota 7 hein pô nota 7 pra mim também gostei pelo azul eu gosto desse tom de azul Gabriel é um tom não tem como errar seguindo Gabriel nós vamos que dúvida Nightwatch de novo é Nightwatch olha essa coisa maravilhosa Marcelo cara olha esse aqui quem jogou com o Robin quem jogou com o T-Drake jogou com esse aqui esse aqui eu dou 10 esse aqui eu joguei o jogo inteiro com essa skin mano é 10 e 10 né de longe é a melhor coisa será que não é 9 e meio não pra mim é tudo 10 a máscara tá maneira ali o abdômen é aquela coisa do T-Drake a única coisa que eu vou botar de efeito ali ó que se você olhar ali debaixo do sovaco dele você vai ver que a parte vermelha ela é um colete ela não vai ter a manga e eu acho que ela tinha que ir até a manga com a ombreira tapando né tinha que ser uma tipo uma camiseta concordo concordo então é um colete camiseta né Gabriel 9.8 9.9 nota de carnaval tá 9.9 isso é hobby ah que beleza pra mim todos os trajes tinha que ser tipo assim sabe aí talvez o jogo desse um up melhor skin que a gente já teve em um jogo 3D do Robin de todos os tempos polêmica polêmica do Gabriel 9.9 né então 9.9 a nota quase no 10 quase no 10 vamos pro próximo aqui ó Shinobi que coisa feia nossa esse aqui tá feio nossa esse aqui eles avacalharam no Shinoda queima que o Shinobi tava até legalzinhos alguns né é mais ou menos né mas olha mas esse aqui rapaz aqui é o Shinobi modernoso né cara parece que o cara tá com uma super hiper armadura um robô ali parece que saiu do Metal Gear Solid não a única coisa que eu gostei foi as ataduras no braço eu achei maneiro é não as ataduras são maneiras é a única coisa decente que você traz talvez a máscara que não dá pra ver direito atadura e bota né atadura e bota tá boa é as duas coisas maneiras mas de resto Gabriel isso aqui tem que ir pra um qual nota qual nota do Shinobi olha nota 4 não o Team Drake com uma máscara ali feio sai da máscara cara é que assim ó é porque é Shinobi né tem uma máscara meio né armadura e de samurai e tal tá mas é feio é feio eu vou ficar no 13 e meio 13 e meio vamos pro próximo um que a gente não tá sendo muito fã também que é o Night Ops ia ser feio hein nossa senhora e esse de novo que coisa feia coitado do Team Drake meu amor do Alfred não dá gostou do marrom? Marcelo isso aqui é tudo menos Robin sabe o que que isso parece? a roupa do Anarquia ele tá meio Anarquia cara até tem um triângulo no meio ali que é pra ser o símbolo dele que é uma coisa meio Robin só que parece um A de Anarquia do Anarquia grande personagem pesquisa em grande personagem grande Anarquia do Lore do Batman mas tem um amarelo talvez o pior traje do jogo foi palavras fortes palavras fortes mas ele tá porque eu vou dar um 2 você erra eu vou dar 2 ele tá entre os ruins que eu dei eu vou dar nota 3 também é muito feio essa porra isso Gabriel pode baixar pode baixar a nota isso esse vermelho é meio roxo coisa horrorosa calma quem é que aprovou isso? calma que tu tem que olhar o próximo porque veja bem olha o Beyond olha o próximo nossa que coisa feia cara o que que é esse cabelo cabelo ralado ali e raspado e aí essa armadura que é meio corpo ser humano ali músculo que coisa feia gente quando vocês olham isso aí é sem palavras é sem palavras muito feio quem é que vai jogar com isso aí? coisa feia muito feia todo preto sem nada sem vida olha eu vou dar nota 2 2 o teu 2 é rapaz é a cabecinha dele né daí como ele tá careca a cabeça ainda fica menor né fica cara e ele tá com esse corpão aqui todo preto que é meio músculo ali é é uma armadura né a segunda coisa armadura é tipo evangelho sabe feio feio nota 2 eu vou ficar no 1,5 1,5 1,5 1,5 vamos pro próximo metal ah não tá meio confuso isso aqui de cor hein parece mais Robin do futuro do que o anterior né tá a gente tinha falado isso no novo metal na Batgirl eu acho o que eu não gosto é esse cinza ah é verdade tinha que ser um verde escuro tinha que estar sempre o verde ali tipo um verde escuro acho que ia ficar mais legal ou vermelho escuro acho que ia ficar mais legal eu acho que eu jogaria talvez eu não sei se eu ia jogar mas se eu jogasse eu ia entrar no Mundi e ia falar que esse aqui o Robin roubou ano 3000 ano 3000 sabe uma coisa assim eu ia inventar uma parada assim porque aí porque ele parece mesmo entendeu e por isso acho que 5 nota 5 pra eu vou dar nota 5 também vamos seguir Gabriel pro que a gente já conhece a gente tá acostumado agora é o modo pirata do Tim Drake pirata piratão aqui que de novo não parece muita armadura pelo menos marroi essa é a melhor armadura de pirata que eu já vi nos sete mares tu acha que é melhor que a dos outros? tá no nível da Batgirl eu acho que a gente tinha elogiado a Batgirl sim tá só que assim tá legal aquela coisinha ali a parte de cima esse casaco faltou o verde né é esse é o problema né cadê um verdão aqui é que sabe o que parece parece um uniforme nas cores do Damon moderno que tem agora tem certeza que não é o Damon não é o Tim Drake é o Tim Drake eu sei eu acho que até hoje os caras erraram que eles queriam fazer o Damon no quesito moda ele tem aquele Rzinho lá do Robin com o cinto ali que tá legal só por isso eu vou dar de certa forma eu lembro um bonequinho que eu tinha Robin pirata eu tive esse bonequinho tinha um Robin pirata lá mas ele era mais colorido ele era colorido ele era colorido mas é bonito é bonito vou dar nota 6 e meio 6 e meio te acompanho te acompanho então vamos pro próximo demônio Marcelo aqui ó é o Damon é o Damon é porra assim ó primeira coisa esse traje tem uma coisa muito maneira que é essas faixas aqui ó no peitoral a faixa ficou legal deixa até o símbolo em destaque maneiro isso aí é o Assassin's Creed né tá meio Assassin's Creed tá meio Assassin's Creed porque o cabelo é branco né é acho que lembrou por isso e o resto ali ó aquela coisa das latadoras o corpo ali não é uma armadura mas toda a parte ali do visual de cima pra baixo também tá maneiro eu acho que o que eles erram é a combinação de cor né o capuz eu acho que não tinha que ser branco e o símbolo tinha que ser amarelo daí mas assim ó é um uniforme que eu achei maneiro eu vou dar a nota 6 7? vai no 7 ou não? 6 e meio 6 e meio lá vamos 6 e meio de novo vamos pro próximo aqui ó meu não olha aí é do Brasil ó Brasil Brasilzão ó pô tá verde e amarelo pô a máscara tá muito ruim a máscara eu não gostei a máscara tá muito ruim a máscara tá muito feia tá bem feia a jaqueta feia né a jaqueta tá feia o que que é essas coisinhas da jaqueta ali no meio né não sei nossa jaqueta tem um zíper e também tem essas coisas muito detalhe muito detalhe o que que pensou essa jaqueta né não vamos colocar uma coisinha que bruda pra puxar e vamos colocar o zíper pô e assim ó e pela máscara pra mim aqui é a nota 13 e meio vou dar nota 4 porque tem uma jaqueta porque tem jaqueta não vou dar nota 13 e meio 13 e meio Gabriel é porque é feio seguindo Gabriel nós vamos para o ano 1 que não dá pra entender porque que é o ano 1 tá esse traje aqui eu acho meio nada a ver também desse é porque ele é improvisado entendeu ele tem uma jaqueta ele é o urbano o ano 1 por que que o Robin não tá vestido de Robin essa é a minha parada mas ele tá vestido de Robin tem um R no peito não mas não é o Robin pô não é o Robin que a gente quer ver sim não tem nada a ver com o ano 1 não é o traje do ano 1 que a gente gosta de ver não é que é ano 1 porque ele tá pegando só a estética ainda não é isso aí não tem nada de ano 1 é só a estética é a proposta ah é a primeira versão do traje que a gente colocou no jogo eu entendi assim ó primeiro que assim ó eu acho um crime toda vez que coloca um traje do Robin e o R tá no meio do peito ah não pode o R acabou aí eu vou dar nota 3 nota 3 só por causa disso vamos encerrar aqui acabou o crime então assim ó R no meio nota 3 acabou acabou é isso vamos seguir agora Gabriel para o Eternal Eternal opa pera aí o que que é aqui temos um candidato a melhor né ao segundo melhor né porque é bonito o traje hein cara eu ia dizer que as vezes quando você olha de primeiro parece que ele agride tá eu vou dizer mas é pra ser o Red Robin é isso que eu ia falar porque se você pega de novo você pega uma você faz uma narrativa pra jogar com ele você pensa pô o Red Robin ali ele tá bem super herói mesmo as cores combinam né ele tem aquele o símbolo no centro ali que tá bem Red Robin isso é pra fazer o traje do Red Robin faz o traje do Red Robin faz o traje do Red Robin pô tanto o traje maneiro tem aquele visual lá que é todo vermelho com a capa tem o próprio visual do Red Robin que o que tem lá nas HQs lá do Reino do Amanhã não assim ó ele não tá no nível por exemplo da Batgirl e do Robin que a gente já viu aqueles né top tier lá mas ele tá ali ele beira o 8 8 eu vou dar nota 7 e meio e vamos pro próximo aqui ó é o traje Titan ih rapaz aqui Gabriel que de Titan não tem nada né conveniante nossa mas é uma confusão esse traje esse traje tem muitos elementos né muitos elementos muita confusão não sei o que que ele quer ser ele é um traje futurista ele é um traje alienígena ele é um traje armadura ele é um traje espalhafatoso o que que ele é não sei eu gosto das cores mas eu não gosto do traje em si eu acho que o traje é feio acho que tem muitas coisas eu achei feio ele eu acho que é uma nota 4 é assim porque a nota 4 aqui tem um colete só na parte de cima muito elemento estranho estranho sinto feio eu acho que é só a bota ali se salva ai eu vou dar nota 4 vem no 4 vem no 4 vem comigo vem comigo vem comigo no 4 vamos no 4 vamos Gabriel pro próximo que é o Newguard Newguard é aquele que geralmente tem o branquinho que a gente já pode ver aqui é o mesmo traje principal só que em outras cores né é o feio é que assim se o traje principal com as cores certas já era feio imagina o traje com as cores erradas esse aí eu lembro que eu acho que eu dei ali uns 5 o da nota 3 é esse aqui tá feio cara essa jaqueta já é feia daí na cor errada pior ainda não tem nem o amarelo verde tem nada não 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 é isso aí 13,5 né 13,5 vamos lá e bem Gabriel terminamos agora o nosso querido Damon Wayne na verdade Tim Drake né que tava aqui e vamos agora pro último que nós vamos analisar que agora é o guarda roupa do Asa Noturna porque aí Gabriel vamos começar com o traje o principal do jogo né que a gente já falou dos outros que assim ele é aquela coisa que a gente vê nos quadrinhos mas aí eles deram uma adaptada aqui que deu uma piorada pra mim sabe é que tem muitos elementos né a coisa dos elementos isso não é só o símbolo né tem que ter a armadura a placa sobre a placa é a parte ali da calça também é meio estranha a calça é feia é a calça é feia porque parece que ele tá com aquelas calças largas e daí tem uma bota que vai até em cima e fica um volume na perna sobrando né eles não erraram muito na proposta que era mas o problema aí é os detalhes a textura então do traje não ajuda e sabe o que que é eu vou tirar nota porque é o traje que cobre um pouco a bunda do Asa Noturna ah não é aí não rola até por isso que eu coloquei a imagem do lado aí pra tu ver ó é cobre tem tipo um tapa bunda ali atrás com Asa Noturna que crime é o cara mais conhecido esse é o maior crime que se pode fazer com Asa Noturna é tipo o crime do Robin colocar o símbolo dele no peito no meio é o equivalente é o equivalente você não tapa a bunda mas é isso o equivalente então é nota 3 não é nota 3 só por causa disso só por causa disso se a gente botou a regra lá é verdade não é feio não é criminoso é olha aí vamos pro próximo aqui ó versão Night Hood olha aqui ó é um traje mais né slick digamos assim slick é madurão ali de novo All Black lembra algumas coisas de Arkham também por causa da armadura e tudo mais enfim lembra Arkham lembra Arkham porque tem um detalhe em armadura e é placa super placa é assim não é de tudo mal tá dá pra jogar eu gosto desse traje eu vou dar nota 6,5 acho que é um bom traje não sei se chega no 7 é 6,5 acho que não merece 7 nosso 7 é rigoroso né vamos pro próximo aqui ó é o versão Talon pô pô mas tá legal hein aí é o Talon Talon raiz né Marcelo cara porque tem bastante pluma tem um cilo de saque no meio eu acho que é o que eu mais gostei do Garra é porque eu gostei do azulzão ali do asa noturna é tipo eu sei ah é o asa noturna não precisava ter aquilo ali mas assim eu acho que ficou bem no contexto ali dessa armadura e tem as plumas e também a e também as cores as cores são legais com amarelo eu acho que funciona e também tem uma outra coisa como não tem capa lembra mais do Talon né sei lá é verdade eu vou dar nota 7 hein pô eu vou ficar no 7 porque eu achei que é presença pra ideia pra proposta é o que melhor executar não tem as manoplas e também tem umas garrinhas ali ó na mão ó até porque o asa noturna tem o histórico com o garra tem o background tem o background então é bom gostei beleza vamos pro próximo aqui ó ah Marcelo é a nossa versão do Jim Lee asa noturna Jim Lee e ele errou ele errou de novo ou não o que que tu acha assim ó eu acho um traje bem bonito não acertou eu acho bonito no final ele lembra muito o novo traje do Asa Noturna nas HQs lá do Tom Taylor que vai o azul até a manga e eu gosto desse detalhe eu acho bacana também ele só tem um defeito na minha opinião ali ó o cabelinho atrás ali ó muito arrocar o cabelinho tá pode ser mas eu ia dizer que pelo menos assim eu gostei da máscara também a máscara tá maneira assim ó eu vou dar nota 8 ele tá no as outras nota 8 pode ser eu vou dar nota 8 mas eu não acho que é melhor que o da Batgão e do Robin que são os dois melhores que foram os dois melhores até agora mas enfim todas as versões do Jim Lee basicamente são ótimas com exceção do capuz vermelho que eles inventaram lá vou continuar aqui Gabriel agora é a hora do Shinobi Shinobi voltando pro Shinobi aí fizeram uma coisa colorida né coloridão inventaram moda aqui tu não gostou desse laranja com azul nada a ver né não gostou laranja com azul sabe que parece que esse é um samurai que estaria num jogo tipo Fortnite total no Fortnite com a comandando esse laranja aí total overwatch eu gostei de detalhes como de novo eles acertam muito em manopla e bota eu tô começando a ver que eles acertam bastante parece que é onde eles tinham autorização pra mexer pois é cara achei legal e aí de novo cabelinhos acertaram aqui com a máscara é verdade cabelinho né tá legal aí é o nota 4 né nota 4 nota 4 bonita nota 3 e meio porque esse laranja não tem nada a ver com a asa noturna vou contigo 3 e meio por causa do laranja nossa pra mim lembra overwatch é muito overwatch partiu pro próximo aqui ó night ops olha que isso velho cara é um tipo parece muito feio é que assim parece um vilão tipo não parece o asa noturna primeiro né mas é tipo é um vilão se fosse um design de vilão parece um vilão sabe sabe o que parece soldado invernal por causa do cabelo por causa do cabelo parece muito soldado invernal assim ó se mudassem o logo no meio ali eu acho que eu ia acreditar que o soldado invernal é que assim as cores eu acho que estão legais a armadura tá maneira é que se você põe no contexto que é o asa noturna realmente fica muito ruim e é vermelho né é e é o vermelho só que assim o design eu achei legal pior que eu achei legal só que o problema é que é o asa noturna sabe aí parece um vilão aí fica meio estranho parece muito um vilão 13 e meio pra mim é nota 3 13? ah é que o símbolo vermelho lembrando o 952 lá faz lá que o asa noturna tá com o logo vermelho feio a armadura eu achei feio também é que eu consigo só ver soldado invernal só o soldado invernal é só o buck vamos pro próximo aqui ó beyond traje do futuro do asa noturna parece do futuro parece do isso não agride o outro lá que era muito feio né a máscara eu achei bem futuro né com a coisa de futuro é a máscara vai né asa noturna o símbolo do asa noturna tá legal eu gostei sabe o que eu não gostei esse croma prateado ah ele tem um croma prateado é esse daí tá meio feio né não tá legal se não tivesse acho que seria uma maneira acho que ele executa bem a proposta mas não é tão bom como poderia ser sabe dito isso 5 e meio 5 e meio vou dar 5 e meio 5 e meio porque eu não acho ruim eu e mas não acho bom ok e aí em seguida nós vamos pro metal que caraca Gabriel olha aí todo branco é o capuz vermelho de novo sim é o capuz vermelho também era meio feio cara aqui tinha um parecidíssimo com o capuz vermelho até a máscara é igual do capuz vermelho só que não é vermelho é branco nossa eu achei muito feio cara por ser asa noturna ainda isso tem nada a ver com asa noturna né talvez esse citrade fosse bem mais bonito se fosse todo preto mano o que que é isso com o símbolo azul sabe sim bá do jeito que tá cara pô isso aqui é nota 3 não dá é nota 4 não vai 3 3 é 3 daqui a pouco tá 2 vamos pro próximo aqui ó pirata asa noturna pô pô aí gostei hein gostou hein cara gostei tá pirata piratão cara tá muito asa noturna e tá asa noturna de cabelo longo asa noturna de cabelo longo hein cara e aqui sim é pirata abraçou conceito parece um corsário sabe pô bem tá bem corsário e ó eles colocaram cor de Robin né ficou interessante que não é o asa noturna azul é asa noturna vermelho 9,52 né é eles quiseram botar e pô e tem o símbolo do asa noturna que tá num outro padrão ó como se fosse antigo isso 7,5 tá 7,5 porque pô não vou dar 8 sabe porque abraçou o conceito pirata pô eu queria dizer que abraçou o conceito e abraçou cara é tá maneiro pirata piratão ó maneiro gostei gostei seguindo aqui Gabriel agora o traje demônio do Hazal Ghoul e olha é bacana hein ele tá tipo parece que saiu do Mortal Kombat ele tá bem personagem do Mortal Kombat eu veria esse personagem do Mortal Kombat ele tá ali lutando contra o Sub-Zero a rival do Sub-Zero mas assim o design todo ali o símbolo como tá do Azul Noturna eu ia achar legal se ele fosse todo azul meio Sub-Zero entendeu eu ia achar maneiro mas cara o design tá maneiro não o design tá maneiro eu vou dar nota 7 7,7 eu achei maneiro esse traje aqui ó 7 tá bom vou passar o meu preconceito por ser o traje vermelho isso Gabriel né ó porque o design superou então boa eu fico contigo no 7 vamos pro próximo Neo Noir cara o que que tem esses Neo Noir todos são feios todos são feios todos nenhuma exceção maluco caraca que coisa feia tu gostou do saiote? não nada contra quem usa o saiote mas é que é que parece algo que a ACW faria isso aqui é bem ACW muito o Golden Knights da ACW e o símbolo do Azul Noturna rapaz tenho né mas tá feio esse símbolo hein nossa e ele tá com esse topetinho né que enfim eu vou dar nota 4 não nota 3 13,5 pra mim 13,5 é vamos 13,5 vai meu Deus vamos pro próximo aqui ó ai cara Asa Noturna Ano 1 putz cara o que que é isso cara cara é impressionante não tem nada a ver com o primeiro traje do Asa Noturna é que se você pensa né Ano 1 né talvez eles façam referência ao primeiro traje do Asa Noturna sim aquele lá que ele usou lá na HQ dos Titãs e daí não tem nada a ver cara ia ser muito legal se fosse aquele primeirão lá o primeirão aquele carnaval lá amarelo com azul não aí ele tá com uma camis um camisão e aí ele tem umas umas coisas de armadura do lado e o símbolo tá branco nossa meu Deus que coisa feia olha pela oportunidade perdida Gabriel nota 2 é tem que virar essa coisa meio tática stealth no símbolo branco calça essa camiseta essa camiseta de academia nota 3 pela oportunidade pra mim eu dei 2 dei 2 só pela oportunidade que eu fui de outro lado é muito feio isso aqui gente muito feio nota 3 vamos pro próximo ah não mais um coisa tecnológico futurista cara é que parece o concurso de traje futurista de trajes futuristas genéricos whatever total genérico nossa esse aqui o que dá pra falar pra dar uma variedade eu gostei desse tom de azul que ele é tipo um azul dessaturado pô dá pra falar bem disso daí eu acho que dá uma diferenciada dos outros trajes né perfeito e só que tem muita coisa sabe é muito detalhe cara eu sinto ali a área da virilha é muito feia é muito feio ali dá ele chama né ele chama tu olha aquilo ali feio pra que inventar né cara ah não aqui eu vou dar nota 2 2 e meio eu achei feio não não eu vou dar nota não eu vou dar nota 4 opa porque eu acho que o anterior foi pior né então nota 4 é pra as noturnas e vamos agora pro titã que de novo não tem nada a ver com titã é não isso eu já deletei tá mas esse traje porque ele tá todo escuro é bonito mas assim porque que ele tá todo de preto e o black ah bom se elimina o título porque eu poderia ver de novo podia ser o titã lá dos anos 80 do traje do as noturnas se elimina é o black do as noturnas black né black ops de novo meio sorrateiro é melhor do que o black night ops que é pra ser o stealth esse é o verdadeiro stealth e ele é bonito concordo concordo é que assim eu acho que esse traje não tem nada de errado talvez se o símbolo fosse azul eu até fosse gostar mais dele mas eu achei ele bonito eu acho que eu vou dar 5 e meio eu vou dar 7 caraca Gabriel acho que é estiloso que isso pra um traje de all black acho que é isso aí tá mas eu vou ficar no 5 e meio não dou tanto não não dou tanto não vamos pro próximo aqui New Guard ai cara é que esse é o traje né do principal com a outra textura que dá pro final cara parece o as noturnas de ser maneiro tá ligado com o design é eu sou maneiro que coisa feia essa máscara tá muito feia eu sou neon né com neon ali é sou jovem é aquele meme do cara velho com skate hello hello kids parece meio fortnite parece meio fortnite ah isso aqui é muito feio é tipo o primeiro traje que já não é muito bonito com esse azul só que com o azul bem azulão é e o símbolo vazado né é não é isso aí que nota você dá 13 e meio vou dar 13 e meio 13 e meio aí bateu um martelo nesse aí tudo feio porque esse Gabriel foi o último traje hoje nós analisamos hein ah acabou parecia a gente quando fez lá também do mais moaz do homem aranha que foi bastante 61 trajes não tinha mais fim é assim vamos concordar que os mais bonitos são aqueles do Jin Lee são os do Jin Lee eu acho que o melhor de todos é o Robin o Robin e depois da Batgirl e da Batgirl e aquele lá do Red Robin também achei bonito e alguns esporádicos por exemplo aquele dos piratas e alguns shinobis talvez a gente falou um pirata ali e tal por aí é mas assim não tem consistência mas no geral é tudo sem graça a maioria são na média ou ruins e tem um ou dois muito bons acabou sendo isso o nosso resultado que foi o que eu acabei usando eu acabei usando os trajes aí do Jin Lee pra todo mundo que estamos sendo isso mas galera esse foi aqui a gente julgando a moda aí dos trajes de Gotham Knights agora a gente quer saber de vocês qual que os trajes que vocês utilizaram ao longo do jogo qual que vocês usaram na média tudo pra baixo vocês vão concordar muito genérico com 6 pra baixo não pode ser só a gente que acha isso eu quero comentar das outras pessoas se acham que é muito genérico até mais gente valeu e esse foi o vídeo discutindo os trajes do Gotham Knights e aí gostaram não gostaram deixem suas opiniões nos comentários e se curtiram o vídeo deixe aquele joinha e inscreva-se no canal pra ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman obrigado gente até a próxima tchau tchau